começar um videozinho aqui básico. E aí Bruno, como é que tá a vida aí? Tudo na paz, meu Deus. Hoje prestigiando essa linda natureza que Deus deixou pra gente. Vai ser um pouquinho, né? Um dia diferente. Um dia junto com o verde, das matas. Estás tirando um ar maravilhoso, aqui vendo os cavalos. Terra selvagem, né? Terra selvagem, dando um rolêzinho de moto, se sujando de lama. Só as mil. Mil e cem. Só as mil e cem. Ronetinha, XJ6. Mostra ali os cavalos de raça ali. Vamos lá mostrar os cavalos. Você pode ir lá? Vai lá, fica à vontade, vai lá. Vamos ver as crianças. Cada um tem um nome aí. Itabuna. Cadê? Esse daqui tá sem. Tá aqui não, pô. Tá difícil, primos. Tá nem um aí, não. Ali? É. Cadillac, Itabuna, Barão, Dodói. Tem um aí? Ah, rapaz. Que tamanho do barão esse daí, ó. Rapaz. Ah, rapaz. Que raça que é essa? Que o paulista não sabe, não. Mangalarga. Mangalarga. Que tamanho das crianças. E aqui tem um solto. Toma, 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 toma. Como é que solto? Toma, 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 toma. Esse é o grande Bruno. A gente vai mandar lá pro grupo lá, né? Mande. Mandar pro pessoal dar uma olhada. Esse chapazinho tá me matando. Tô feio. Tá bonito. Agora ficou pior, né? A gente tá ficando idoso, tá ficando meio carequinho em cima. Que idoso, rapaz. A cara com 39 anos já beirando 40 aqui.